Agora vamos lá, nosso bolo. O que eu tenho aqui? 5 ovos batidos com 160 gramas de açúcar e 2 colheres de corante de morango. Simples assim. Agora eu venho e coloco 160 gramas de farinha de trigo e uma colher bem generosa de cacau em pó. Tá, você me ajuda aqui com o brigadeiro? Enquanto isso, você pode fazer em um brigadeiro branco que leva uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite e uma colher de manteiga. A gente não vai pôr sabor nenhum nesse nosso recheio do bolo. Então aqui eu bati 5 ovos, 160 gramas de açúcar refinado e também 2 colheres de sopa de corante cor de morango, tá? Corante vermelho. Aí também coloca uma colher de cacau em pó e uma colher de fermento. Forma com papel manteiga. Leva para o forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Fácil assim e por conta do corante ele fica bem vermelhinho por dentro. Aí, quando o bolo tiver frio, gente, frio porque senão ele vai quebrar. Você corta ele ao meio. Se quiser, dá para cortar até em 3 camadas, mas a gente cortou ao meio. E aí você corta. Eu já deixei metade recheada porque aqui a gente não tem tanto tempo. Olha que lindo que ele fica dentro. Tá molinho o nosso bolo. E agora a gente coloca o nosso brigadeiro branco que a gente acabou de fazer. Também tem que estar morno, não pode estar quente, tá? Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite sem soro e uma colher de manteiga. Deixa até desgrudar do fundo da panela. Olha que bonito. Gente, o que eu já lambi o dedo com esse bolo, vocês não imaginam. A litinha vai colocando aqui e o que eu vou fazendo? Morango picado e pode abusar do morango já que a gente está na época dele. Pode rechear bem, principalmente as laterais aqui. Coloca mais ou menos meia bandejinha de morango picado. Volta o bolo e agora são 220 gramas de manteiga em ponto de pomada. você vai bater na batedeira com uma colher de corante vermelho. E aí a gente vai passando no bolo inteiro assim até ele ficar bonito que nem aquele que vocês estão vendo ali. Então passa. Quem não tiver essa espátula, dá para fazer com a colher, dá um pouquinho mais de trabalho. E vai fazendo aqui a lateral também. É fácil, fácil de fazer. Aí faz com cuidado, com delicadeza. E olha esse bolo como fica. Gente, não é demais? Não, é demais. Lembra? Olha isso aqui. R$ 30,00 eu gastei para fazer esse bolo inteiro. Olha, gente. E você pode vender o quilo por até R$ 140,00. Nossa, que delícia. É muito bonito. Olha, já postei a foto aqui nas minhas redes sociais. No Instagram e nos Facebooks. Super recheado. Você tem que dar a receita direitinho para o pessoal, para todo mundo querer fazer. E decorado com esses morangos que estão na época, na estação. Então aqui a gente acaba de confeitar nosso bolo com a manteiga misturada com o morango batido. E aí você decora com os moranguinhos que nem eu fiz, naquele que vocês estão vendo pronto. E fica bonito e saboroso. Está bom demais isso aqui. Lá come, não come tudo, por favor. Não, o meu pedaço eu vou comer todinho. Olha, vem aí, jogo aberto com a Renata Fand, a Denilson, aquela galera show de bola. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal.